Cartola tinha uma filha que aos 15 anos ganhou a liberdade, claro, cabeça de 15 anos, exagerou um pouquinho, uma nova vida, novos horizontes pra viver. E o velho se preocupou, claro, e fez da Zica sua grande confidente, como sempre foi, e disse, e agora, como é que eu vou fazer? A Zica falou, calma, a gente vai ter um papo e tudo vai entrar no seu eixo, calma. Não fica nervoso, Cartola era um excelente pintor de parentes, e saiu às 10 da manhã, como sempre fazia, voltou às 4 da tarde, um dia, e já tinha essa letra feita. Faltava só fazer a música. O recado foi tão bonito, tão profundo, que graças a Deus, deu certo. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias, já anuncias, a hora da partida, sem saber mesmo, o rumo, que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba, que estás resolvida. Em cada esquina, cai, um pouco a tua vida, e em pouco tempo, não serás, mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um murinho, vai triturar. Teus sonhos, tão mesquinhos, vai reduzir, as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira de um abismo, abismo, que cavaste com teus pés. Oh, sabe bem, amor, preste atenção, o mundo é um murinho. Vai triturar. Vai triturar, teus sonhos, tão mesquinhos, vai reduzir, as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira de um abismo, abismo, que cavaste com teus pés. Quando notares, estás à beira de um abismo, que cavaste com teus pés. Quando notares, estás à beira de um abismo, que cavaste com teus pés. E aí E aí E aí Aplausos